Música Fala Brindeiros, Lucas Soares mais uma vez aqui na Max Soluções Dessa vez com meu amigo João, o João que veio aqui na loja Raitai Nordeste No sábado e aproveitou a nossa Black Friday com preço promocional né João? E hoje ele está aqui com o nosso amigo Cadu fazendo treinamento, não é isso Cadu? Pessoal, João eu queria te perguntar o que você está achando aqui do equipamento, do treinamento De toda a estrutura que a Max Soluções está te proporcionando hoje Pronto, como o nosso mesmo professor acabou de comentar A mag vai muito mais além do que a gente acredita que ela pode fazer né O preço que eu consegui aqui na Raitai foi bastante em conta Consegui uma promoção excelente aí nesse Black Friday E treinamento super atencioso, ele já disponibilizou o número dele para tirar qualquer dúvida E muito simples, não tem nada de bicho de sete cabeças Qualquer um pode trabalhar, justamente Pessoal, o João está abrindo uma empresa no Montese, não é isso? Ele é aqui de Fortaleza mesmo E é isso pessoal, faça como o João, tira o sonho do papel e vamos pensar em crescer O final do ano que está chegando é a época de viagem, não é João? Com certeza, vamos aproveitar essa oportunidade Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado